Angela, Hank, Roy, Becca, Ben, Ginger, Rosie, Dona Benta, Dona Bracha, Tutu, Velha, Robô, Malu, Malu, Bela, Belo, Belo, Bela, Miguel, Jaquei, Vizinho, Tom, Sete Anos, Bender, Hank Ninja, Supervilã, Rata Boba, e Diga Robô, Talk Então, Amigos! Ai, gente, não tem nada pra fazer, né? Temos uma ideia, vamos pedir uma pizza, gente, bora, vamos lá, a Tom e a Angela e o Hank vão ficar com tabletinho azul, O Ben e o Ginger vão ficar com tabletinho vermelho, porque ainda eles têm, o Ben tem 70 anos e o Ginger tem 5 anos, eu sei que ele, que ele, que ele não tem tablet, porque o tablet dele quebrou! Então, vamos lá! Hum, tu, tu! Alô, ela é a pizzaria, oi, o que vocês querem? Queremos uma, uma pizza, uma pizza, sim, a pizza já vai chegar, oba, que surpresa, sim, já vai chegar agora, Gente, esse é a mão do Tom, esse é a mão do Tom, essa é a mão da Angela, e, gente, lembrando que a mão do Hank é igual da Angela branca, tá? Tá, então tchau, eu vou trazer a pizza pra vocês, tá? Tá, tchau, tchau, tchau! E aí, Tiki, aqui, a pizzaria já vai chegar, aqui, ué, uma xícara, aham, que não tem pizzaria não, ué, peraí, gente, Essa cicada Tá muito pesada Verdade Tom Essa tá muito pesada Vamos colocar ela Na placa do Youtube Não, nada disso E se E se a cicada Quebrar Você tem razão né Não vou colocar na placa do Youtube Eu vou Colocar na parede Minha filha Não vou colocar na parede Não, vou colocar Não minha filha Tente enganar Esse barulho de sacola Tá engana Que ninguém não tá segurando Vou colocar na parede Espera aí Vou colocar aqui Não, minha filha Minha filha do céu Vamos tirar uma foto Para colocar no Whatsapp Não, minha filha Dente Eu vou desenhar a beca Aqui Porque nessa foto Do tal Que tu não tem a beca Pensei que a beca Tinha viajado E não tô viajando Não, gente Epa, desculpa A beca Tá Tá Próxima vez Eu falo que eu tô viajando Eu não tô viajando Eu tô aqui em casa A beca tem razão Minuto Só, gente Tô Tô em casa Enquanto Se eu vou mexer no meu celular Peraí, eu falei Tô Gente Lembrando que o Hank O Hank tá falando, tá? Gente Lembrando que o Hank Tem 11 anos E lembrando Que o Ben Tem 80 anos Ele é Ele é Ele é A casa Idade Do 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 Tico Quem é Tico? Ou é o Tico O Tico Jovem O Da Turma da Mônica Tico Tipo o Tico Jovem A idade dele Ben Mas só que é idoso Vou mexer no meu Eu vou Mexer No meu No meu Tem No telefone do Ginger Não Eu vou mexer no telefone Do Da Rose Não 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 Poxa Eu só quero ver Vídeo Vídeo Só quero ver A música Não tem música Nenhum Não Tem Não tem música Tem sim É só você Ó Tudo bem pai Não Não Tudo Ó É só você Blicar Na bolinha azul Tico Agora vamos Vamos para a música Vai estar com a bolinha verde Verdade Que dá o que tem Neste fora Espera um pouco Oi Aqui na bolinha Tem o X É Eu tenho o X Deve ter essa internet Vou mexer da Angela Ah meu celular Não Se você mexer no celular Tempo todo Eu vou Vou te bater Não me bater não Eu não Eu não vou mexer Tempo todo Não Ah Tá bom Posso mexer também Vovô Pode Só você Você pode me ajudar Tá Tá bom Vovô Tá passando Tá muito difícil Espera aí Espera aí Está aí Vamos lá Brilhar 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 Aconteceu Tá levando choque Que bicho Eu vou colocar o celular Todo mundo Para carregar Nossa Então O sinfone de ouvido Tem Quatro 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 Ciclos Verdade Tem quatro Ciclos Para que Alguém Precisa De uma coisa Vou colocar Para carregar Do Da Ângela Colocar Dela Tá Tá Carregando Novamente O Talkback Ciclos 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 Tá, 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 tá!